Fala, galera! Muito bem-vindos a mais um Back to Back. Dessa vez eu tenho a honra de receber aqui um dos maiores nomes do jiu-jitsu de todos os tempos, pelo menos na minha opinião. Um cara que eu acompanhei desde muito cedo e sempre fui muito fã. Meu querido amigo Rodolfo Vieira. Rodolfão, muito obrigado pela tua presença, pelo teu tempo. Uma honra te ter no Back to Back. Pô, valeu, Fábio. Obrigado e a honra é minha, cara. Confesso que quase eu dei um jeito de não fazer esse Back to Back aqui porque eu tava nervoso, tá aqui falando contigo. Você sabe que esse papo de você ficar nervoso... Eu já caí nessa várias vezes. Eu parei de cair depois de muitos anos, né? Ficaram, não, Rodolfo, fica nervoso. Aí você ia lá lutar... Eu gosto muito de você, mas eu fico tenso do seu lado. Não sei por quê. Não, eu me lembro que, pô, quando eu te acompanhava, na verdade, você foi talvez um dos atletas que eu mais perdi como técnico, né? E eu sempre via, eu ficava te analisando às vezes de fora, assim, e eu falava, cara, o Rodolfo fica nervoso, né? Ele tem um ritual dele ali, mas ele tá... E você falava isso, você falava, cara, tô com um rendimento do cara, o cara é muito grato. Eu tô com medo mesmo. Eu falava, cara, não é possível que esse cara performa desse jeito tendo essa insegurança, vai? Como é que era essa relação, Rodolfo, tuas nas competições? Cara, Fábio, eu tava conversando isso, cara, com um psicólogo ontem, que eu comecei a fazer, e aí ele tava me perguntando isso, como é que era se eu sentia nervoso? Eu falei, cara, eu sentia muito nervoso, só que no MMA é mais. Só que não me pergunte como eu conseguia lutar tão bem, como eu consegui conquistar todos os títulos que eu conquistei, tendo a cabeça que eu tinha, cara. Porque se tu me perguntasse, Fábio, assim, não depois que eu comecei a lutar com os caras de alto nível, assim, já na Marroa eu já lutei com os caras muito bons. Então ali eu vi que eu tinha chance de ganhar dos caras, que estavam bem acima de mim. Mas se tu me pergunta antes, cara, eu ia falar assim, não, impossível ganhar dos caras. Não tenho condições, mas eu vou lutar. Mas não me vejo ganhando, não. Não, então, mas você levou isso, porque teve uma época, cara, da tua carreira que você teve um domínio durante muito tempo, assim, né, cara, de realmente, não sei quanto tempo você ficou sem perder uma luta, mas assim, era realmente muito difícil te ver numa situação difícil no campeonato e tal. E mesmo assim, você continuava com o mesmo discurso. Mas como é que era a tua confiança nesse momento que você estava ganhando de todo mundo? Eu acho que o que me dava confiança e fazia eu performar bem, Fábio, era o fato de eu sempre ter treinado muito, né? Então eu chegava em todas as competições muito bem preparado. Eu treinava muito mesmo, me esforçava muito. Tinha o lance da distância também, que tinha entre minha casa e academia, né, que não era todo mundo que passava esse perrengue. Então isso tudo foi me fortalecendo. Mas nem por isso me deixava um cara com confiança. Eu queria ter, mas eu não tinha. Eu sempre entrava achando que qualquer um cara podia me ganhar. Entendeu? Mas era difícil. Era difícil, mas jiu-jitsu eu conseguia lutar bem. Inclusive eu quero trazer isso para o MMA, né? A gente vai falar disso daqui a pouco. Mas eu queria que você tocou no ponto aí do teu começo, né? Da distância da tua casa para a academia. Vamos voltar no tempo um pouquinho aí para a galera conhecer um pouco também da tua trajetória no início, né, cara? Como é que você... Por que você entrou no jiu-jitsu? E como é que foi essa tua fase aí de iniciação, né? É, o meu início no jiu-jitsu foi quando eu tinha 13 anos, isso em 2003. Um primo meu começou a treinar e aí comentou do jiu-jitsu, falou que era uma arte marcial muito legal e tal, muito tranquila, que eu deveria experimentar. E aí eu fui e conversei com meu pai, eu estava começando a ficar gordinho e queria fazer um esporte diferente. Aí eu falei, ah, vou entrar no jiu-jitsu. E aí procurei uma academia lá em Campo Grande e comecei a treinar com o professor Arlan de Maia, que foi meu professor até a Rocha. Na verdade, ele me treinou dos 13 até os 15, depois ele... Não, dos 13 até os 16, depois ele parou da aula e o aluno dele ficou no jiu-jitsu. Aí assumiu todas as aulas, aí eu permaneci treinando com ele. Aí ele veio e me graduou junto com o Bruno, que eram os dois que me graduaram na faixa roxa. E aí chegou o momento que não tinha mais treino para mim, a galera já não estava mais focado em competição, lá nessa minha primeira equipe. E aí foi quando eu decidi ir para a Gama Filho na época. Eu já conheci o Júlio, já tinha alguns amigos que treinavam lá, todo mundo falava muito bem dos treinos. E aí foi quando eu comecei a caminhar um pouquinho mais para poder treinar, porque a academia era bem pertinho, eu ia andando. Estava uns 15 minutos andando. Aí foi quando eu comecei a treinar com o Júlio, de faixa roxa. Eu já ia de azul, uma vez ou outra. Acho que eu fiz umas, se eu não me engano, umas duas, três visitas. Poucas vezes eu fui assim. Aí depois quando eu peguei a roxa, que eu falei, caramba, agora o negócio vai ficar... E quando você foi para a Gama Filho, você foi para a universidade ainda, na piedade? É, eu cheguei a treinar ainda há um ano lá, eu acho, Fábio. Foi... É porque eu fui depois do Brasileiro de 2007. Eu ganhei o Brasileiro de 2007, peso absoluto, aí meu professor me deu a roxa. Aí logo em seguida eu já comecei a treinar lá na Gama Filho. Ah, pode crer. Aí eu treinei lá um ano, um ano e pouco. Aí depois o Júlio saiu de lá, porque já começou a quebrar a universidade. E aí ele teve que procurar um espaço para montar a GF Team. Pode crer. É, que tinha essa... As pessoas ainda confundiam muito no início, né? Porque saiu da Gama Filho e tinha o nome GF Team. Quer dizer, todo mundo saiu daquela que continuava sendo o Gama Filho, na verdade, né? Mas o Júlio fala que ele fez isso nessa intenção mesmo. De propósito, para fazer esse vínculo, né? Isso, isso. Pelo respeito e carinho que ele tinha pelo professor Pedro, né? Sim. Ele disse que foi um cara muito importante na vida dele. Que se não fosse ele, ele não teria... Acho que ele não ia estar onde ele está, vivendo do jiu-jitsu. Ele é muito grato ao Pedro. O Pedro sempre foi um cara muito, um grande incentivador, né, cara, do esporte. Eu estudei na Gama Filho, né? Eu fiz educação física lá e eu frequentava a Piedade três vezes por semana e tinha que ir para Jacaré Paguá e as outras duas. Puta, era uma roubada máxima. E eu cheguei a treinar, ajudou lá na Gama Filho. E você via que tinha um ambiente esportivo muito legal que era em função do incentivo do Pedro, né, cara? Ele sempre foi um embaixador do esporte mesmo. E aí você sai com o Júlio e aí ele vai para a academia... Ele foi para o Meier, né? Isso. Aí ele achou um espaço no Meier e aí montou a Jeftin lá. Aí ficou lá até hoje. Entendi. Que é a matriz, né? E nessa época de Campo... A gente vai falar mal do... Eu separei há um tempo para a gente falar mal do Malfacine. Aí vamos fazer um outro back-to-back. Vamos fazer um exclusivo? Então tá. Parte dois. Então não vamos falar mal do Malfacine nesse. E a gente fala no próximo episódio. Mas vocês dois são de Campo Grande, né? Vocês dois tiveram... Quando é que o Malfa é na tua vida aí? Não, o Bruno, ele era de Caxias. É bem longe. Ah, Caxias, é verdade. Confundi, confundi. E, cara, eu e o Bruno, a gente construiu um laço muito forte de amizade, muito rápido. Porque foi em dois mil e... Eu acho que em um ano, assim, mais ou menos, a gente construiu uma amizade muito forte, muito firme. E logo em seguida ele decidiu ir para a Aliança, para a sua equipe. E aí na época ele falou comigo e tal. Caraca, eu fiquei muito triste. Mas, assim, no fundo eu sabia que ia ser melhor para ele. E aí eu acho que eu fui o primeiro cara a saber. Nossa, eu chorei pra caramba. Mas depois eu vi que foi a melhor coisa. Podia ter vindo junto, porra. Podia ter vindo junto, chorado e vinha junto. E a minha vida teria sido muito mais fácil, porra. E o pior é que o Danadinho nem me chamou, sabia? Eu achei que o cara, a gente vai querer me chamar também, eu vou acabar indo. Mas aí eu fiquei. Mas aí eu fiquei. Isso é muito legal, né, cara? A tua relação com o Júlio sempre foi muito bacana. Mas dá para ver que vocês tinham uma conexão. Ele estava com você em todos os eventos, né, cara? Era uma... Como é que foi essa... Como é que é essa relação, né? O Rodolfo, aluno do Júlio aí. Como é que vocês construíram essa relação que vocês têm hoje? Cara, o Júlio é um cara, sim, que eu já conheço há muito. Mas também antes dele me conhecer, né, de nome. Eu tinha muitos amigos que já treinavam com ele. Meu professor, o Arlans, dava aula com ele num projeto. Falava muito bem dele. O Bruno foi aluno dele também. Então, eu só escutava as pessoas falando muito bem dele. E depois eu tive a oportunidade de treinar com ele, de conhecer o Júlio e viu o quanto ele era uma pessoa muito boa. E foi isso, cara. Eu permaneci com ele e momento nenhum eu tive vontade de sair, porque eu realmente queria representar ele e representar o nosso time. E tentar ir o mais longe possível e deixar ele feliz, né? Porque o Júlio realmente é um homem muito bom. Ajuda todo mundo na academia. É um cara muito especial, assim. A gente tem um laço muito forte. Apesar da gente não se falar muito, né? Às vezes a gente fica um mês, dois meses sem se falar. Mas aí, quando fala, parece que tava mantendo aquele contato ali. Então, a gente tem uma relação bem boa, assim. É, muito legal. Muito legal. Acho que isso tem que ser sempre enaltecido, né, cara? Porque a gente vê isso cada vez menos, né? No jiu-jitsu, até, pô, assim, existe o lado profissional de oportunidade. Eu acho que isso tudo faz parte do jogo, né, cara? Eu acho que a hora que o cara não te entrega mais o que você busca, eu acho que ninguém é dono de ninguém. Todo mundo tem liberdade, né, cara? Pra procurar o seu caminho e tal. Mas é inegável quando você vê uma relação de muitos anos, uma caminhada junta que dá certo. É muito legal de ver, né? Eu fico olhando pra nossa história aqui, né, cara? Minha relação com o Jacaré de mais de 35 anos. Aham. Vocês é a mesma coisa, né? É, a mesma coisa. Nossa história tem várias similaridades. Eu comecei com 13 anos também. E aí eu fui devagarinho ali. Daqui a pouco eu comecei a competir. Eu acho que eu acreditava mais que você, que eu podia, entendeu? A gente tá barbudo e careca. Tamo barbudo e careca, entendeu? Mas eu acho que a gente ainda assusta um monte de guardeiro, entendeu? Cada um na sua... Quatro vezes... Os dois são quatro vezes... Não, quatro vezes... Eu sou quatro. Não, eu sou quatro. Você que é cinco, né? Não, quatro. Não, no pesado, no pesado. Ah, no pesado, é. No pesado, quatro. Não, não. Porra, no pesado eu parei em três. O meu quarto foi um super. O Xande fez cinco, né? O Xande me passou. O Xande arrebentou a gente. O Xande, você e eu. É, é verdade. Mas enfim, tem similaridades aí na história, né, cara? Mas essa relação com o professor, eu acho que é muito importante, cara, de... Eu gostaria de ver mais, né? E a tua relação com o Júlio transparece bastante isso, assim. Agora, uma coisa que eu não sei como é que foi pra você, mas, por exemplo, eu treinei com o Jacaré há muito tempo e eu fui o primeiro faixa preta dele, né? Eu acho que você foi o primeiro grande nome que o Júlio formou também. Então, acaba que tem um momento na academia que você não tenha adversários do seu nível pra treinar, né? E isso não impede o teu desenvolvimento, muito pelo contrário. Eu tenho alguns exemplos pra te dar disso. Mas como é que foi o teu desenvolvimento treinando com pessoas que, num primeiro momento, não tinham o teu nível e que depois você chegou lá, a Jeff Team chegou a ter um time de pesado lá, de muito respeito, né? Então, porra, você começou a ter aí uma troca, um fogo cruzado aí na academia todo dia, né? Como é que você, nesses dois momentos aí? Fábio, eu tinha, na verdade, eu tinha muitos caras bons. Assim, não tinha nenhum cara que era conhecido, nenhum campeão mundial, nenhum campeão pan-americano, mas eu tinha bastante material pra eu treinar. Sempre, sempre teve. Mesmo os caras leves, assim, eram bem duros, eram ótimos treinos pra mim. E eu acho que, de alguma forma, eu sabia, eu soube aproveitar muito bem, muito bem o que eu tinha. Eu lembro, uma vez, eu conversando contigo, e a gente tava falando de drill, do quanto importante era você fazer o treino específico. Eu falava, caraca, Fábio, eu não fazia o meu treino específico. Eu falei, é, Rodolfo, você é uma exceção. Você sabe treinar o seu jiu-jitsu sem ter que fazer o específico. Isso aí é muito difícil achar um atleta assim. Então, eu acho que eu tive essa sorte, né, fui um abençoado de conseguir treinar dessa maneira, de não ter precisado treinar com muitos atletas de muito alto nível. E foi bom, foi ótimo pra minha carreira. Eu consegui lutar até o meu último ano, treinando com os mesmos caras e tendo ótimos resultados. Mas tinha muitos caras bons também. Até os azuis eram muito bons. É, então, o meu ponto é que, às vezes, cara, eu tenho, por exemplo, o Marcelinho, quando saiu do Brasil, ele foi pra Nova York e não tinha treino nenhum lá. Tinha uns alunos da academia, mas não tinha nenhum treino do nível dele. Mesmo quando o Marcelinho tava em São Paulo, que foi logo na época que a Aliança teve o Racha e tal, que saiu todo mundo da academia, ele ficou muito tempo sem ter treino. Ele treinava com os faixas rostas ali, mas não tinha ninguém pra dar dura nele. Depois, aconteceu a mesma coisa com o Cobrinha, quando ele foi pra Atlanta, com o Lucas. E você vê a evolução que esses caras tiveram treinando com pessoas que, de repente, não conseguiriam dar dura neles em nenhum momento, mas que eles podiam, de repente, arriscar mais e tentar coisas novas e voltar naquela posição que eles tinham errado, porque eles tinham mais controle do treino. Então, eu acabei entendendo, cara, que você não tem necessidade, pra se desenvolver, de treinar com pessoas de altíssimo nível. É claro que... Eu acho que isso é até ruim. É, então. Porque você fica muito igual, né? Você fica fazendo só o que você... Fala, pô, eu vou treinar com o Rodolfo. Cara, eu não quero cair por baixo de jeito nenhum. Aí você para de se desenvolver. Você não arrisca nada, né? Nada. Você tem que ir com o seu menor tempo de tempo. É, então. Eu acho que treinar com essa diversidade de treino, ela é muito rica, né? E quando você tem essa diversidade, que é aí que é o ponto que eu te falei naquela vez do treino específico. Cara, se o cara não me dá dificuldade no treino normal, pô, mas de repente esse cara tem uma meia-guarda muito chata. Então, se eu fizer um treino específico de meia-guarda com ele, vai ser um inferno pra mim. Entendeu? Então, você começa a se botar em situações, porque o treino específico te permite isso, de dificuldade. E aí você treina com qualquer um, cara. Não tem treino ruim, entendeu? É, eu acho que o que me ajudava também era isso. Eu não parava. Apesar do meu nível ser um pouco mais alto do que os caras que treinavam comigo, eu continuava quando eu estava muito cansado. Então, é aí que eles me davam coro, entendeu? Todo treino, quase todo treino eu batia, Fábio. Eu batia, eu era raspado. Só a minha guarda aqui não passava muito, porque eu era meio orgulhoso com passarem minha guarda. Não deixava, não. Só na academia, né? E aí no campeonato você era tão orgulhoso que nem as costas no chão botavam. Não, mas é isso. Eu me colocava em situação de perigo quando eu estava cansado, né? Eu não parava de treinar. Mas é verdade. Eu acho que não é bom você ficar treinando só com um cara muito bom, não. Acho que atrapalha na sua evolução. O Lucas me falou isso. Ele falou, Rodolfo, depois que eu comecei a treinar com os meus alunos, meu jiu-jitsu, cara, deu um boom, assim, que nem eu conseguia acreditar. É isso mesmo. Foi onde ele teve os melhores resultados. É porque você se permite, né? Você se permite arriscar. Você sabe que você pode arriscar aquela posição que se der errado e você vai consertar lá na frente, né? Você não tem aquela rivalidade naquele nível competitivo, que eu acho que isso atrapalha. Por um lado que é importante você se testar, você ter aquela confiança de ir para o campeonato sabendo que você está pronto. Eu acho que na tua evolução técnica, eu acho que atrapalha um pouco. Eu acho que você ter aí uma variedade melhor, eu acho que é melhor para você aprender e se refinar tecnicamente, né? Como foi a sua situação? Você tinha caras muito bons na sua época ou não? Cara, não, porque, assim, claro que tinha caras boas na academia, mas quando eu fui me graduando, assim, depois da faixa roxa, por exemplo, eu já não tinha mais nenhum treino duro na academia que não fosse o Gigi e mais dois ou três que treinavam com a gente ali no time de competição, que era bem pequeno, né? O resto dos alunos eram alunos normais, não eram... O Gigi foi sendo graduado com você? Foi sendo graduado comigo, ele chegou a ganhar... O Gigi, cara, na época da faixa roxa, o que eu vi de faixa preta ir lá e o Gigi, tipo, maltratar... O Gigi era, porra, era muito bom, muito técnicamente falando muito bom, era muito diferente. E aí ele ganhou a marrom antes de mim, ele foi de marrom e eu fiquei de roxa. Depois eu ganhei a marrom e ele se machucou, ele teve uma lesão na cervical, coisa e tal, teve que ficar bastante tempo parado. E aí foi a época que talvez eu tenha evoluído mais no meu Jiu-Jitsu, assim, na faixa marrom, e aí eu ganhei a preta antes dele, eu ganhei a preta um ano antes dele. Entendeu? Ele deve ser bolado com essa lesão, hein? Pô, é, acho que atrapalhou ele um pouco, né? Pelo menos pra ser o faixa preta número um, atrapalhou. Primeiro, primeiro, nunca mais vai ser, já era. Não, isso aí não tem como. Ó, eu ganhei a faixa coral ano passado, ele só vai ganhar esse ano. Caraca, faixa coral. Eu tenho medo de chegar nessa faixa aí. É, eu tinha um pouco também, porque é a constatação que você ficou velho, não tem jeito. Estado de velhice, né? Que você tá ficando velho. Exatamente. Eu até deixei a barba agora pra ficar com a barba branca pra eu voltar pro Tatame. É isso que eu ia te falar, você tá bonito de barba, pô. É, então, e aí, ó. Eu acho que eu te conheço há mais de 10 anos, eu nunca tive de barba. É, nunca tive, nunca tive. É. Eu deixei agora, porque eu tô saindo de uma série de lesão, tô me preparando pra voltar pro Tatame. E aí eu quero ir de barba branca pro cara falar, pô, tiozinho ali, vamos dar uma aliviada, deixa eu puxar ele primeiro, deixa eu chegar, deixa ele chegar, entendeu? Pra ver se eu tenho algum alívio, velho. Porque senão os caras não querem fazer o nome acima de mim, entendeu? Tá, é melhor tu caprichar mais nesse disfarce aí. É só a barba não vai, não vai e ninguém vai te puxar, não. Rodolfo, me fala uma coisa, cara. A gente tá aqui, te falou um pouquinho da tua, assim, da tua versatilidade no treino. E nos campeonatos você tinha um game plan ali muito definido, né, cara? Muito eficiente. Mas muitas vezes você acabou, cara, eventualmente caindo numa situação por baixo e tal. E isso nunca foi um motivo, isso era a prova, na verdade, que você treinava bastante, né? Porque você nunca mudou o panorama da luta, nunca mostrou nenhuma... Como é que eu vou dizer? Você nunca se assustou, né, cara? Com nenhuma situação que pudesse estar criada ali no cenário de luta, né? Mas o teu game plan era bem definido de jogar por cima e passar e montar e pegar os caras, né? É, apesar de eu sempre ter... Ter o meu jogo por cima, sempre ter sido bem forte, né? E o meu judô também, eu comecei a treinar bastante judô por causa disso, porque eu decidi que eu ia só lutar por cima, que eu percebi que eu tinha mais facilidade. Mas no treino, eu sempre fazia guarda, sempre, sempre. Se o treino no meio começasse em pé, eu puxava pra guarda. O meu judô, eu treinava no judô. Pode criar. Segura, quarta e sexta. Mas lá, cara, era sempre guarda, sempre, sempre. E eu tentava trabalhar. Não era bom em nenhuma guarda, mas tentava todas. Porque eu sabia que podia acontecer, entendeu? Sim. E aconteceu várias vezes, né, cara? Aconteceu, é, é. E isso me ajudou. Isso me ajudou. Mas mesmo assim, eu não tinha confiança pra puxar alguém, entendeu? Mas eu sabia que se eu precisasse, eu teria que ter alguma guarda ali pra eu poder me virar e... Você nunca encontrou alguém que lutasse melhor em pé do que você? E você falasse assim, putz, esse cara vai ter que puxar? Encontrei, encontrei. O primeiro... Ah, o Secone, uma vez, lutando com ele, eu não consegui derrubar. Aí tive que puxar e me ferrei, não consegui raspar. Depois, caramba... Você lutou com o Léo Leite também, não lutou? No Léo Leite, isso. Eu ia falar o Léo Leite agora. Mas eu tava tentando lembrar de outros... Você puxou, né? O Léo Leite você puxou. Aí você rascou no bimbo e tal. Pô, como é que vai trocar com o Léo? Eu tava com medo de antes de eu segurar, ele me dar uma queda. Porque eu não era... Tipo, as pessoas respeitavam muito o meu judô, mas eu não era bom de judô. Meu judô era ruim. Só que o pessoal do Jiu-Jitsu não treina judô. Sim. E aí, se tu treina um pouquinho mais, tu já tá na frente dos caras, entendeu? Se eu lutasse contigo na época, eu tava ferrado. Teu judô era... Então, eu sentia isso, né, cara? Eu treinava judô, eu não treinava muito, mas eu treinava, eu gostava da parte em pé, até porque eu queria jogar por cima. Mas, pô, o meu maior rival da minha época era o Amaury, que era melhor de judô do que eu. Então, ele eu tinha que puxar na maioria das vezes, entendeu? Embora eu já tenha trocado com ele em pé bastante tempo também, que eu já até ganhei a luta dele em pé, dando queda e tal. Mas, ele tinha uma vantagem sobre mim em pé clara, né? Então, eu tinha que puxar ele quase sempre. É, e pô, e puxar o Amaury, né? Ele era um passador brabo, né? Era um horror, era. Você sabia que ia ser uma luta... Mas você treinava muito por baixo também? Eu treinava, cara. Eu treinava bastante. Eu treinava bastante. É, então, a gente ia até nisso, mas eu queria cair por baixo no campeonato. Não, pô, na minha cabeça, cara, assim, eu entendi o Jiu-Jitsu, da forma mais eficiente, se eu pudesse montar no cara e pegar. Esse era o meu caminho. Então, se eu estivesse por cima, eu estava com meio caminho andado, pô. Eu só precisava passar a guarda do cara e montar e pegar. Se eu estivesse por baixo, pô, ia ser um... Entendeu? Não era um... A minha guarda não era uma guarda, assim, para envolver o cara ali muito tempo, tentar dar bote e finalizar o cara dali. Minha guarda era uma guarda para passar... Com desespero. Para sair dali logo. Qual é o teu tipo de guarda? Aquele que sai rápido dali, velho. Eu também, cara. Teve uma época que eu comecei a fazer, igual o Léo Nogueira faz, sabe? Aquela raspagem. Ele me raspou, acho que, várias vezes, assim. Às vezes que a gente lutou, eu comecei a fazer. Só que eu não tinha técnica. Então, eu falava, meu irmão, já que não dá para eu fazer igual o Léo, técnica, eu vou entregá-la pela equipe, vou meter o gancho, vou sair chutando e tentar dar um single leg. Você lutava com o Léo e com o Bernardo, na mesma época que eles eram a nossa dupla de ex-absoluto e estavam sempre junto lutando contigo. O Léo com o jiu-jitsu mais versátil, mais técnico e o Bernardo com um jogo muito consistente. Como é que era enfrentar esses dois aí? Qual era a diferença que você sentia entre um e outro? Cara, era muito... Era ruim, era difícil para caramba. Ter que lutar com os dois, assim, para conseguir ser campeão. E a gente lutava sempre no peso, né? Porque a gente era do mesmo peso, uma época. E depois, no absoluto. Mas o que eu sentia era isso. Tipo, eu sabia que o Léo tinha muito mais chance de me raspar, só que eu sabia que eu ia conseguir devolver. Só que o Bernardo, não. Eu tinha um medo muito grande de cair por baixo do Bernardo. Muito. Eu acho que isso me ajudava a não ser raspado. As pessoas falavam, cara, como é que você mata a minha guarda dele? Eu falei, cara, tem alguém na sua academia que faz a guarda dele? Eu falei, cara, tem um tal, mas não chega perto da guarda do Bernardo. Cara, mas como que você mata? Eu falei, cara, sei lá, deve ser um medo das pessoas de cair por baixo. Realmente, ele por cima ali, ele já raspava e caia naquela emborcada ali. Eu tinha dificuldade de defender essa... Cara, você lutou com o Bernardo e disse, porra, sei lá quantas vezes, muitas vezes, né? E o Léo abria mais o jogo também, né? Sim, o Léo era mais versátil, né? Ele fazia coisas diferentes, tentava coisas diferentes e tal. Eu lembro, o Bernardo teve duas chances de te ganhar, na real. Uma, acho que foi num Rio Open, que ele chegou a te raspar. Acho que foi a única vez que ele te raspou efetivamente. E aí o juiz deu uma posição para ele, ele estava tentando passar a tua guarda. E aí acabou que isso decidiu a luta para você. E a outra, num europeu, cara, que foi inacreditável, que ele estava te ganhando até... Caraca! Faltava, sei lá, 15 segundos, estava na meia guarda dele. Falei, cara, acabou. Não tem como. E aí você passou montando ainda. Falei, nossa... Foi, caramba. Essa foi brava. Só que eu não sei o que aconteceu comigo, eu nunca fiquei calmo perdendo. Se eu tomasse um ponto assim, o cara me deu uma banda, em 10 segundos eu já achava que o tempo ia acabar e eu ia perder a conta. Eu era muito negativo. Só que nessa, eu estava ali e eu só pensando, cara, eu só preciso de um espaço para ganhar esgrima, eu só preciso de um espaço para ganhar esgrima. Eu estava muito bem, me sentindo muito bem nessa minha passagem. Aí foi quando eu, pum, consegui entrar esgrima e pá, dei mão com mão assim e aí consegui montar. Mas, pô, essa luta foi... Nossa, foi foda. Essa foi foda. Muito brava. Meu pai estava falando disso, não, conta só uma palavra que meu pai falava para mim e ele. Isso de fazer guarda e passar. Aí, todo campeonato que eu e ele, cabeça, por favor, sei que você vai lutar esse campeonato aí, não cabe por baixo não. Eu, como assim, pai? Pô, você por baixo não tem firmeza não, cara. Fico tenso. Sabe que tu pode perder por baixo, mas por cima não. Tu cabe por cima, aí eu fico tranquilo. Porque aí tu começa daqueles pulos lá, os caras ficam perdidos, e você consegue chegar nas costas. Mas não cai por baixo não. Por favor, meu pai. Tá bom, pai. Pode deixar. Dica de pai, né? Cai não. O cara que está por baixo já está perdendo. Já está perdendo já. O cara já está sendo derrotado. E a tua cabeça, porque, cara, você tem um índice de finalização muito grande, né? Além de... Pô, você lutava com os caras muito duros, não é que... Acho que a tua época já era um equilíbrio técnico, cara. Tinha muita gente boa na categoria. Então, você... E no absoluto nem se fala, né? Mas você pegava os caras, né? Como é que era a tua cabeça, assim, nesse sentido de se satisfazer, né? Porque eu acho que tem uma coisa do... Ah, estou aqui só para ganhar e estou aqui para lutar bem, para me satisfazer, né? Como é que funcionava esse... A tua cabeça nesse sentido? Ah, Fábio, eu treinava muito para finalizar, né? Eu queria... Eu achava que para eu... Realmente, eu não estava preocupado em só ganhar o campeonato. Claro que assim que eu peguei a faixa preta, eu queria ganhar de qualquer jeito. Né? Mas chegou um momento que eu falei, não, cara, agora, para eu realmente mostrar para mim que sou o melhor, eu tenho que ganhar fazendo o cara bater antes de acabar o tempo. Seja seis minutos, seja dez minutos, independente do campeonato que eu estava lutando, eu me preparava para aquele evento. E eu sempre tive muito isso comigo, entendeu? De sempre querer ganhar e ganhar finalizando. Sempre, sempre, sempre. Então, eu trabalhava muito. Trabalhava muito isso na academia. Isso era muito treinado na academia. E acabava que eu conseguia chegar e finalizava a maioria dos caras que eu lutava, né? Consegui impor um ritmo bom e conseguia finalizar. Mas eu vou te falar, até hoje eu não sei como que eu consegui finalizar tanta gente. Não, o que dava, o que parecia, né, olhando de fora, cara, é que, porra, os caras ficavam exauridos, né? O cara tentava te segurar ali numa... Fazendo guarda, tomava uma blitz, cara. Quando você passar, o cara estava morto, entendeu? E aí, acho que na cabeça dele, ou da maioria, o cara falou, cara, como que eu vou fazer agora para ganhar desse cara? Como é que eu vou repor a guarda aqui? Aí o cara desistia. Ela falava, vai, tá bom, vai, sai, vamos para a próxima. Tu acha que é tão difícil? Vamos para a próxima, porra. Os caras quebravam mentalmente, eu acho, entendeu? Muitas vezes o cara quebrava mentalmente. É que hoje eu vendo, assim, eu colocava muito ritmo, né? Muito. Seja passando, cruzando o joelho, o mais justo ali, ou quando o cara fazia guarda aberta, que eu não conseguia colar, eu tinha uma toreada muito boa também, que eu dava bastante ênfase também nos treinos. Você tinha uma movimentação de um cara a peso leve, mas, porra, com uma pressão de um super pesado, né? Então, é uma combinação letal, né, cara? Para o cara que faz guarda, né? O cara não conseguia se achar. Mas isso, se tu me perguntar, Rodolfo, tu toreava de roxa, azul, marrom? Cara, eu não sabia torear. Não sabia. Comecei isso da final da faixa marrom para preta, assim, que eu comecei. Eu falei, caramba, eu tenho que... Cada fase da minha vida, assim, eu passava só de um jeito. Tipo, de azul, eu só sabia passar ganhando a meia. Aquela mesmo, aquela ou de espurro mesmo. Abraça, fundo o joelho, entrega a lapela por baixo, o ombro na cara, tirava a perna e deixava o cara virar e pegava as costas. Todas as minhas lutas, assim, eram quase todas assim. Eu passava dessa maneira. E aí, de roxa, eu falei, pô, tem que começar a passar cruzando o joelho agora. Aí, comecei a passar cruzando o joelho. Aí, de marrom, que eu comecei a passar mastoreando. Aí, de preta, só que eu não deixava de fazer nenhuma delas. Sim, ia só adicionando, né? Isso. Eu adicionava e continuava mantendo as outras ali vivas. entendeu? E aí, chegou no momento na faixa preta que eu tinha um jogo muito completo, assim. Eu me dava bem em qualquer tipo de guarda. Na guarda-aranha, na guarda de gancho, na leia. É, você tinha uma leitura geral do cara, né? E você estava sempre na frente. Então, era difícil o cara se arrumar para fazer guarda contigo, né? Assim, uma dificuldade que eu ouvia dos meus atletas. Falei, cara, é muito difícil fazer guarda com ele. Quando você vai botar a mão, ele já foi, entendeu? Você estava sempre um passo na frente, né? É, isso era uma coisa que eu tentava estar também. Sempre um passo na frente em todo momento que eu estava. Eu não conseguia estar assim por baixo. Por baixo, eu estava um atrás. É, pode crer. Mas, por cima, eu conseguia ter essa visão. E aí, eu acho que isso aí atrapalhava demais dos caras que estavam fazendo guarda comigo. Quem foi a guarda mais difícil que você enfrentou? E aí, já conectada nessa pergunta, quem foi o cara que você não lutou e que você gostaria de ter lutado? A guarda mais difícil? Em geral? A guarda em geral? É, não. A guarda que você enfrentou foi a mais chata. Pô, acho que foi a do Bernardo. Porque eu não podia errar ali em momento nenhum e se eu raspar eu estava ferrado. Mas aí, guarda aberta, o Bernardo e o Léo, o Alexandre Souza também, assim que eu cheguei na faixa preta era muito difícil lutar com ele. Era uma guarda muito boa. Guarda mole, guarda boa. É. É difícil falar o mais difícil. Acho que o mais difícil mesmo foi o Bernardo. Foi o Bernardo. E o Leandro o Léo também. E um cara que você não lutou que você falou assim putz, esse cara gostaria de ter me testado. Ao mesmo tempo que eu queria eu não queria. Eu estou falando aqui porque você está me perguntando mas no fundo eu não queria. Eu morria de medo. Nunca que eu ia pedir essa luta. Mas era uma luta que eu tinha vontade. É. eu só queria lutar com ele. Eu não queria ganhar dele. Eu só queria ter o prazer de lutar com ele. porque ele para mim foi o melhor de todos. A forma que ele lutava isso foi uma das coisas que me inspirou. Entendeu? A lutar da mesma forma que ele que eu achava fantástico ele chegar lá e finalizar os caras de alto nível assim como se fosse faixa branca. Meu pai fez outro comentário sobre ele. Deixa eu falar. Meu pai é muito engraçado. Eu estou falando aí Rodolfo todo mundo está falando desse Roger. Esse Roger ainda é nada de mais não falando quando eu ganhei meu primeiro mundial aí todo mundo ah Rodolfo só ganhou porque o Roger não estava e tal não sei o que. Aí meu pai começou a pesquisar para saber porque todo mundo só comentava isso que eu só tinha ganhado porque o Roger não estava. Aí meu pai foi olhar meu pai rapaz você estava olhando a luta com ele lá com outro cara o cara finalizou ele rápido o cara era pô ele não é nada de mais não. Pai que luta você está falando não é isso aí também pegou luta fácil eu estava falando do Barral aí eu falei pai você está falando que esse cara aqui porque o Roger finalizou ele é fraco ele pô olha o jeito que ele finalizou montou o cara bateu falei pai mas o Romulo é muito bom isso para você ver o quanto o Roger é bom ele eu prefiro você meu filho eu prefiro você esse cara aí não acho que essa é uma luta que o Jiu Jitsu inteiro gostaria muito de ver né cara porque realmente o Roger tem um Jiu Jitsu fantástico acho que tiveram o cara o Hickson na época dele que era um cara que finalizava todo mundo acho que o Hickson nunca ganhou por ponto na faixa preta caraca é impressionante lutava lutava os campeonatos todo peso absoluto e finalizava você assistiu ele lutar assisti assisti sério assisti ninguém nunca perdeu por tempo nunca perdeu por ponto cara todo mundo batia todo mundo mesmo não estou falando assim genericamente que nem você pega todo mundo não não todo mundo mesmo depois cara o Roger porque pô também tem essa essa questão aí de um alto índice de finalização e pô acho que você que vem nessa com essa mesma com um índice muito alto também né e a luta tua com o Roger seria um confronto de estilo né cara porque primeiro tinha a questão em pé porque também trocava em pé e tal quem ia ter essa vantagem e eu acho que se você caísse numa guarda aberta do Roger a grande curiosidade era o que aconteceria né se você conseguia fazer eu acho que seria a minha chance na fechada com essas pernas curtinhas é então a guarda fechada dele era muito difícil e talvez o ponto não dá pra dizer que é falho porque ele tem uma guarda aberta é excepcional mas eu acho que o ponto onde talvez a meia dele é boa também é existisse ali uma incógnita do que aconteceria se você caísse ali né porque eu acho que a vantagem estaria pro teu lado né mas enfim isso é tudo especulação né eu acho que a minha última a única chance que eu tinha era cair por cima na guarda aberta só agora de resto não sei como é tipo aquele passapé dois pontos cai por cima na guarda aberta pô melhor dos mundos né e se eu passo você vai me mexer quando o cara tivesse quase dando posição Rodolfão aí pô vamos lá cara você pô fez uma trajetória sensacional no jiu-jitsu você pô ganhou tudo de todo mundo tudo que você podia ganhar pô vários títulos mundiais e tal e aí você decidiu que no talvez no auge da tua carreira como computador de jiu-jitsu você ia migrar pro 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 MMA né como é que foi essa decisão cara o que te influenciou na verdade a tomar essa decisão de de largar o jiu-jitsu num momento onde estavam começando os eventos de luta casada tava começando a ter algum dinheiro no Abu Dhabi tava funcionando se bem que você ganhou bastante dinheiro no Abu Dhabi né mas tava continuando como é que foi essa decisão foi um pouco difícil mas foi uma coisa assim que eu já vinha pensando há muito tempo não foi de uma hora pra outra eu sempre gostei muito de MMA de assistir eu tinha curiosidade de lutar um dia mas eu tinha muito medo e aí quando eu comecei a treinar na verdade eu já assisti MMA desde antes de começar a treinar jiu-jitsu na época o Pride isso em 2001 2012 eu já assistia fita e aí depois veio o DVD e aí eu comecei a treinar jiu-jitsu e aí continuei mantendo contato com o MMA assistindo e tal eu gostava muito e fui 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 me dando muito bem no jiu-jitsu comecei a competir e tal aí daqui a pouco o tempo foi passando eu já tava na peguei a preta e aí eu coloquei como meta que eu que eu teria que ganhar passar o recorde do Roger esse era o meu objetivo passar o recorde do Roger e e mais ou menos 25, 26 anos parar e ir pro MMA porque eu já tava com uma idade um pouco mais avançada e eu não teria tanto tempo assim pra poder evoluir e começar na modalidade nova e aí beleza eu fui conseguir ganhar o primeiro mundial novo na época eu tinha 21 anos e aí eu falei cara vai se eu conseguir manter do jeito que tá eu vou conseguir concluir o meu objetivo que era ganhar os 4 absolutos e vou pro MMA ainda vou estar noco 25 e só que aí eu fui pô ganhei 2011 aí em 2012 perdi com o bochecho 2013 porrada de novo 14 porrada faltou esse seu plano faltou se eu combinar com o bochecho esse plano aí faltou eu tinha que ter falado com ele antes e aí e aí depois eu falei caraca e agora o que eu vou fazer tava assim meio com o jiu-jitsu aí fui convidado pro ADCC eu nem ia lutar do ADCC aí eu tava lesionado também aí recebi o convite aí melhorei da lesão recebi o convite aceitei fui lá consegui ganhar que era o único título que eu não tinha ganhado ainda na verdade eu tinha até desistido já de lutar eu falei não cara eu acho que nessa vida não era pra eu ganhar eu acho que eu já ganhei tudo que eu podia o ADCC não era pra eu ganhar nessa vida só na outra e aí cara porque 2011 eu perdi nas quartas sei lá fui na Inglaterra né é nas quartas ou na SEM não lembro fui finalizado aí dois anos depois eu tava bem aí ferrei o joelho faltando uma semana pra eu viajar aí esse último eu tinha recebido o convite aí me machuquei aí falei pro cara que não ia dar pra lutar que tava machucado aí consegui melhorar da lesão comecei a treinar e me dei bem no evento aí lá mesmo o cara me convidou pra lutar MMA aí eu falei agora não tem mais como agora eu vou ter que ir e eu larguei assim foi muito difícil com relação a parte financeira né porque eu tinha eu tinha um patrocínio bom na época eu fazia um bom dinheiro eu recebia um bom salário mensal e dava bastante seminários e de uma hora pra outra assim no mês seguinte já não tinha mais salário e aí depois eu voltou pra faixa branca eu tive que voltar pra faixa branca e viver apertado mas eu era solteiro né então não tinha problema passar esse perrengue eu não me preocupava com isso porque eu falava não se eu tiver a mesma dedicação que eu tive a mesma persistência que eu sempre tive no jiu-jitsu eu vou vai chegar o momento que eu vou ganhar dinheiro no MMA e eu não me importava com isso eu queria fazer mais pelo desafio e pra tentar encarar esse medo que eu tinha que eu tenho até hoje entendeu aí eu tô no MMA por isso mas pra vencer esse medo esse fantasma assim que eu tenho eu sei que eu posso ser muito bom mas eu tenho que mudar algumas coisas e o que que você assim a tua carreira no MMA porque tem várias assim é luta né no final tudo é é luta mas tem tem várias diferenças né cara de equipe de assim acaba sendo mais profissional por um lado mas por outro cara você luta menos menos vezes né como é que foi essa adaptação de você fica um tempão sem luta marcada né como é que é essa dinâmica aí pra você é essa parte é difícil né porque a gente sempre foi muito ativo no jiu-jitsu mas assim por um lado é bom que eu tenho mais tempo pra poder treinar e evoluir e eu tive que me adaptar a isso né não era o que eu queria eu queria ser um cara mais ativo só que acho que pelo que tem acontecido me fez dar uma apesar que ano passado eu queria ter lutado mas tipo me machuquei era pra ter feito duas lutas me machuquei e esse ano eu tava com o objetivo tava não tô de fazer três lutas eu acho que duas três lutas é o ideal assim até porque o camp é muito é muito muito duro né de MMA é então acho que tem uma tem uma diferença cara que eu acho que é uma vantagem né pra quem pra quem vem de uma de uma trajetória como a tua assim de jiu-jitsu que o treinar diariamente né é o padrão né quando você competir no jiu-jitsu você treina de segunda da segunda e é isso aí né e qualquer fim de semana tem campeonato e segunda-feira você tá treinando de novo o MMA muitas vezes tem uma cultura do cara fazer os camps né então o cara fica o cara fica off season pô gordão fora de forma e aí o cara vai e faz aquela aquele camp duríssimo e se prepara pra luta e eu acho que isso quando você vai fazendo com uma certa quantidade vai te estragando né cara o teu corpo vai sendo minado né então você ter essa você perde muito tempo ali que você poderia estar evoluindo né pô a tua hora de evoluir tecnicamente é quando você não tem luta né se você não treinar muito nessa época você não evolui você vai ser sempre o mesmo cara né é verdade eu acho a mesma coisa eu não tiro mais de duas semanas assim de off eu queria até voltar a treinar antes mas a galera que fala pra eu dar uma dar uma segurada mas MMA é difícil né Fábio Jiu Jitsu pô só tinha o Júlio ali pra tomar conta MMA você tem que ter um cara ali eu tava com essa com essa sentindo essa falta de ter um cara ali pra me orientar essa foi uma das coisas assim que eu que eu tava pecando nos meus treinos e agora tem um cara aqui me ajudando mano como é que tá a tua estrutura de equipe aí como é que você quando você começou pô você tava com o Libório né o Libório tava isso acho que o Libório ajudou você e o Malfa bastante nessa transição no início de trazer do Jiu Jitsu acho que ele é um cara sensível de fazer essa adaptação e tal mas como é que tá a tua vida hoje como é que tá a tua equipe como é que é dividido isso então o Libório começou a ajudar a gente ajudou mais o Bad porque o Bad morava aqui em Orlando mora aqui em Orlando só que depois ele se enrolou lá com os negócios dele ele começou a dar aula na universidade ele mora longe daqui e não tava mais como dar atenção pra gente aí o Bruno também desistiu do MMA e eu continuei aí fui pra essa equipe que o Jacareme convidou pra ir treinar lá eu gostei da galera um ambiente super agradável isso é difícil você encontrar no no MMA isso era uma coisa também que eu buscava entendeu tá num lugar que me sinta bem que tenha pessoas boas enfim e eu encontrei isso nessa academia só que a academia tem o head coach tem os coaches de striking mas eu não treino com eles eu só treino com o Julian que é o head coach mas ele é meio que do grappling ali do jiu-jitsu então eu tava todo esse tempo sem treinador de boxe sem treinador de striking fazendo tudo tudo sozinho mas não era porque eu queria é porque eu não conseguia me adaptar aos caras e via que tipo não ia me ajudar eu olhava os treinos assim eu falei não, isso aí não vai me ajudar não vai algumas pessoas podem até ver isso com sei lá com arrogância prepotência não sei mas eu tipo não, vou perder meu tempo e o tempo do cara porque não vou conseguir fazer essa combinação aí por exemplo numa luta num sparring não vou não vou eu preciso melhorar os meus fundamentos eu preciso achar um cara pra que me ajude a melhorar isso então eu 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 tinha o Kelson que foi o cara que eu comecei a treinar boxe um excelente treinador foi o cara assim que que eu treinei mais tempo assim que eu dei uma evoluída muito boa e aí só que ele mora em Floripa e aí eu vim pra cá todo esse tempo sem sem treinar fazendo quase tudo sozinho entendeu aí chegou esse cara aqui o Mami ele era até head coach é ainda head coach do ajuda o Patrício Pitbull tá aqui ajudando o Lioto é um cara do Karatê tem uma visão muito boa e aí a gente teve uma conversa o Lioto pô foi super o Lioto é demais liberou ele pô cara tipo foi o cara ele que pagou pro cara ele tipo fez tudo certinho trouxe o cara com contrato com tudo o cara só podia treinar ele ele foi lá e liberou ele pra pra poder me ajudar viu que eu tava precisando e eu fiquei muito feliz o Lioto é um cara muito inteligente de luta é um cara que ter ele por perto é muito inteligente é e fora tipo assim é um cara super gente boa super humilde super simples demais pô ajuda pô às vezes ele tá puxando treino pra gente lá assim pô eu ficava olhando caraca o Lioto que tá puxando treino aqui pra gente não tô acreditando deixa eu te perguntar uma coisa você não acha porque eu já vi isso acontecer algumas vezes ao longo do tempo o cara você é um expoente do Jiu Jitsu ninguém tem um Jiu Jitsu do teu nível dentro do UFC agora você é claro tem que se se completar fazendo outras coisas aí você começa a botar a tua energia em outras coisas e aí você acaba perdendo o grande diferencial que é o teu Jiu Jitsu porque você tem que obviamente botar algumas horas de trabalho pô na tua parte de strike na tua parte de wrestling e você vai deixando o Jiu Jitsu que você já sabe né meio de lado você acha que isso aconteceu com você de alguma maneira ou você sempre cuidou dessa parte não nunca deixei o Jiu Jitsu tanto que todas as minhas lutas que me salvou que sempre me salvou era meu Jiu Jitsu mas é muito difícil você achar esse equilíbrio é muito difícil muito difícil assim eu tenho muita dificuldade não só eu acho que todo mundo deve ter essa dificuldade aí você começa a treinar muito boxe aí você fica confiante em pé se o Jiu Jitsu cai aí você vai começa a treinar muito Jiu Jitsu aí teu boxe tá mais ou menos aí teu wrestling tá ruim por isso que é a importância de um head coach né cara que consegue ver o quadro geral porque o cara tem que te olhar e falar cara o cara do boxe vai treinar o Rodolfo pra facilitar a vida dele pra ele agarrar o cara do wrestling vai ter que mesmo se dedicar muito porque o Rodolfo tem que botar esse cara pra baixo né então assim o cara se você deixar na mão de um coach de strike ele vai fazer o que? o dele ele vai querer te botar o melhor possível no strike mas você nunca vai ser tão bom no strike como você é no Jiu Jitsu nem que você pare de fazer tudo agora e só faça isso entendeu? é verdade concordo com você essa é outra dificuldade também que a gente passa tem que achar o cara que tem essa visão é difícil sei que é difícil sei que é difícil tipo o cara não vai te transformar no striker ele vai te no striker ele vai te dar a confiança necessária ali pra se tiver que trocar trocar mas sempre o primeiro plano ali é fazer o que eu faço de melhor né sim mas isso eu tava sentindo falta disso porque eu fazia tudo sozinho entendeu? só que tava dando certo tava dando certo só tinha ajuda do Júnior que era o cara que treinava tinha o Daniel que era o meu preparador físico mas pô os últimos dias eu tava chegando na academia assim ah vou bater saco assim só que tipo tava dando certo entendeu Fábio aí eu ah tá tranquilo aí chegava lá os moleques tavam fazendo o drill vamos fazer o drill tá vamos aí fazia outra coisa pô no nível que eu tô no evento que eu tô não posso não pode não pode e assim quem ganha tem um compromisso né cara de de continuar se esforçando pra evoluir de qualquer forma porque a gente sabe que a vitória é traiçoeira ela te dá uma sensação de que tá tudo bem né ou pelo menos ela mostra num quadro geral que tá tudo bem por mais que você saiba que você continua tendo as mesmas falhas que você sempre teve né então assim mas você tem você tem material pra se iludir né então acho que é ganhar às vezes uma derrota no meio do caminho ela é uma benção no sentido de que fala cara acorda aí que você tava fazendo tudo errado entendeu aham é fogar que aconteceu comigo é e esse preço que você tá pagando é pequenininho cara tá tudo certo entendeu mais ou menos não é mas é quando você vai olhar ao longo da jornada no né quando você estiver lá na frente no final da tua carreira você fala assim puta ainda bem que eu perdi aquela hein porque eu tava fazendo tudo errado não eu tô brincando é verdade aconteceu no melhor momento é exatamente é um ensinamento por quem que vai estar nesse esporte aí sem ter derrota né cara é difícil né é então é acho que é um chacoalhão pra falar cara como é que eu organizo isso aqui pra nunca mais cometer esse tipo de erro né pra eu entrar com o meu melhor é é não você tem que ter um cronograma e seguir aquilo ali né cara você tem que ter você tem que saber o que você vai treinar a semana inteira o mês inteiro e tem que ser tudo planejado eu nunca nunca tive você tá feliz agora com com esse head coach que tá te coordenando aí sim sim agora agora eu tô é porque tá tudo muito bem administrado né então tem ele tomando conta e sem dúvida vai me ajudar pra caramba eu tava eu tava precisando de uma pessoa assim pra me orientar e e me guiar porque eu sozinho eu só eu e o Julian né na verdade não sozinho não a gente não ia chegar muito longe mas assim é aquilo eu tava treinando muito bem pra essa pra essa luta tava muito bem tava bem tava muito bem de tudo de gás de tudo mas aconteceu aquilo e e eu sabia que ia acontecer alguma hora não sabia que ia acontecer tão cedo mas sabia que eu precisava mudar essas coisas entendeu que não dava pra continuar dessa forma e e falando da luta em específico o que você acha que você é difícil nem vale tão a pena né ficar remoendo o que o que já passou porque não tem como não é mas o que você acha que você errou ah cara eu não vou nem falar esses errinhos que eu acho que isso não interferiu tanto porque como eu te falei eu tava me sentindo muito bem nos treinos opa pensei que ia mexer nos sparring eu tava pô voando eu tava fazendo 4, 5 rounds e aí na luta eu acho que eu desenhei uma luta muito fácil na minha cabeça eu nunca tinha feito isso entendeu e faltou o medo faltou aquele medo amigo e muita gente também isso aí foi uma parada que tava me incomodando todo mundo vindo falar ah pô tu vai lutar com esse cara pô vai ganhar dele ah tu vai ganhar dele fácil ah que esse cara pô como é que te deram esse cara que não sei o que e eu não tá doido luta 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 mas querendo ou não isso aí acaba entrando na sua cabeça um pouco e eu tentava me blindar mas acabei na hora de eu sei lá fazer uma visualização da luta eu não conseguia nem imaginar luta indo pro segundo round e eu tava eu falei cara se eu derrubar ele ele não levanta mais eu vou pegar eu vou chegar numa posição boa só preciso derrubar ele e chegar numa posição boa eu cheguei duas posições boas e não deu certo aí muitas pessoas aí foi isso me quebrou mentalmente porque eu achei que ia fazer aquilo ali e não deu certo e eu frustrei aí fui na maior desplicência do mundo pra um armlock que aquilo ali isso foi uma das coisas que eu mais fiquei com raiva de mim não foi nem pelo fato de de ter perdido era pra eu ter ficado em cima batido ele ia virar ele ia me dar as costas sim e eu tava com o jiu-jitsu bem bom tava com o jogo agarrado muito bom e aí eu fui pro braço só que Fábio quando eu fui pro braço sem brincadeira não sei se já aconteceu isso contigo de tu fazer uma coisa assim e na mesma hora já se arrepender e tipo ficar conversando contigo por que que tu fez isso tu não vai finalizar aí eu já comecei a falar Rodolfo tu não vai pegar eu não vou pegar eu não vou pegar eu não vou pegar porque que eu fui pro braço o que que eu tô fazendo aqui vai voltar em pé e eu tô cansando e cara quando eu fui ver eu tava levantei morto e aí tentava dar as entradas de queda totalmente errada e fui apanhando fui apanhando fui apanhando e e tentando pensar por que que eu tinha cansado né falei caraca por que que eu tô cansado assim eu treinei muito e aí depois que eu fui ver né na verdade indo pro hospital na maca cara eu fui recuperar Fábio eu acho depois de sei lá uma hora assim que eu fui começar sei lá mexer meu braço assim falar conversar bem porque eu tava assim igual um defunto tava mal mesmo e aí depois que eu fui pensar cara isso foi psicológico foi pra mim mesmo eu paguei pela forma que eu tava é pensando né você comentou no início do papo que você tava começando a trabalhar com psicólogo esportivo e tal e aí eu tenho um questionamento pra te fazer e na verdade um questionamento por um lado e talvez um um alerta por outro é eu já vi acontecer cara e aí não é nada claro que a psicologia no esporte é muito importante é uma ciência e tudo bem mas pô você é um cara vitorioso você é um cara que dentro do teu jeito né de lidar com medo e colocar performance e chegar naquele estado emocional pra competir você sabe qual é o caminho qual é como que você tem que tá ali né você já passou por isso centenas de vezes né como é que eu em que estado de espírito eu tenho que tá quando a luta vai começar né e aí todo o teu processo de valorizar o cara que é exatamente o oposto do que talvez você tenha feito nessa luta agora e aí por influência das pessoas falando enfim pelo que quer que seja todo mundo que você ia lutar você fala não esse cara é muito bom esse cara é não sei o que você botava o cara numa e era a tua forma de fazer é muito individual né cada um tem uma maneira de fazer claro é verdade nesse ponto emocional que é o teu o teu ápice ali da performance o meu medo quando quando vem um cara extremamente técnico na ciência da psicologia esportiva é que ele ele não sabe isso porque ele não viveu essa história né ele não sabe que o Rodolfo performa bem pra caralho quando ele se bota com medo então o cara quer tirar o teu medo entendeu e aí eles não tiram acho que ninguém tira não pode pegar um Tony Robbins acho que não tira ele vai ter que me deixar confiante de outra forma é entendeu porque as vezes o cara ele acaba potencializando umas coisas pra te dar um equilíbrio e o teu desequilíbrio é justamente o que te faz ganhar é muito doido isso cara eu já vi é então mas isso que você está falando eu concordo muito que era a minha forma de performar bem né esse meu medo e ter essa essa não ter 100% de confiança essa certeza até porque eu não acredito em ninguém que fala ah eu vou ganhar eu tenho certeza que eu vou ganhar eu tenho não tem como ter certeza aposta então isso aposta em tua vida tá que se enganando querendo ligar tá querendo se convencer é 99,9% pode ter mas 100% não não dá mas eu acho na verdade o jiu-jitsu cara eu lutava eu ficava muito nervoso sempre fiquei mas quando eu lutava que tocava ali na mão do cara e eu pegava no kimono eu sabe sim conseguia fazer as coisas porque eu estava relaxado eu deixava as coisas fluírem eu não estava ali o tempo inteiro ah eu tenho que pontuar eu tenho que fazer ponto eu tenho que chegar nas costas eu tenho que finalizar eu tenho sabe no MMA não eu tenho isso em nenhuma das minhas lutas eu conseguia entrar assim não vou entrar aqui tranquilo vou fazer MMA primeira oportunidade vou botar pra baixo e vou vou deixar fluir isso é a finalização do IA ótimo não cara eu entrava já ah eu tenho que derrubar eu não posso levar um soco eu tenho que botar pra baixo e não posso esse cara não pode levantar de jeito nenhum sabe é meio é meio a sensação de uma briga né não é de uma luta né é é é é como se estivesse sentando pra brigar né eu não sei como é que é isso e eu não treino assim no meu treino se tu vê eu treinando pô eu tomo porrada pra caramba normal o problema pra mim não é porrada assim quer dizer lá no UFC é por causa da luvinha que é muito pequena né você não quer ficar se expondo ali tomando soco na cara e mas no treino eu sou muito tranquilo muito tranquilo treino bastante em pé arrisco várias coisas boto pra baixo mantenho a calma as vezes quer dizer as vezes não a maioria das vezes deixa eu levantar fico em pé de novo pra ir trabalhando isso só que aí chega na luta cara eu sinto essa necessidade de sabe eu não quero estar ali eu quero acabar logo só quero ganhar porque eu só gosto de ganhar eu não quero lutar é meio estranho isso e a tua busca e a tua busca é o que? é chegar no MMA é achar esse achar esse equilíbrio igual você tinha no Jiu Jitsu cara isso tô curtindo esse momento né isso aí curtir o momento é exatamente isso e o Léo Sando eu tava conversando com ele ele falou que tinha esse mesmo sentimento que ele falou Rodolfo eu tinha muito isso no início da minha carreira você vai ter que aprender a curtir ali cara porque não deixa não que isso vai te prejudicar ele conversou isso comigo que é um cara também do Jiu Jitsu que tá tendo muito sucesso no MMA e porque e na verdade no Jiu Jitsu cara a gente pode ver isso né as pessoas que tem realmente o resultado porque tem aquele cara que gosta do antes pô vou voltar o campeonato pô tô inscrito vai baixar o cara adora aquele pré-campeonato e o cara adora quando acaba fala uff acabou essa porra passei por mais um e pouca gente gosta da hora do momento entendeu de meter a mão no quimão e falar agora meu irmão agora eu vou fazer tudo que eu treinei agora que é o e isso é importante de você ter prazer senão o que você tá fazendo ali entendeu acho que essa essa busca que você tá tentando trazer pro MMA que você tinha no Jiu Jitsu que não deve ser fácil né não 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 tá sendo fácil eu tô nessa guerra aí já há um tempo mas assim eu eu só tô ainda porque eu sei do meu potencial eu sei aonde eu posso chegar eu sei o quão bom eu posso ser e eu só preciso ter essa mudança entendeu eu sei disso de carreira como é que você visualiza tua carreira pros próximos anos quanto tempo você assim você é um cara que se programou desde o início né você botou as tuas metas lá foi fazendo olhando pra frente quero estar lá quero estar aqui qual é a tua programação hoje quando você olha aí no no teu futuro programação em que sentido assim tipo quanto tempo vou me apresentar quanto tempo eu vou lutar você tá morando nos Estados Unidos hoje é isso que você quer mesmo você tá com um filho pequeno você quer construir tua família aí mesmo criar teu filho aí nos Estados Unidos como é que é o teu plano de futuro aí então por enquanto a gente quer ficar aqui né a Juliana foi pro Brasil essa agora a gente passou ela passou um mês eu passei 20 dias ela já não queria voltar não a gente tem que voltar a gente tem nossa vida lá e aí é difícil né depois que o Benice chegou consumiu bastante o nosso tempo principalmente o dela né sobrecarregou demais então ela tem sentido um pouco e vamos ter que até colocar ele numa creche agora não tem ajuda não tem ajuda só nós três aqui é mas eu falei tá não se tu quiser voltar pro Brasil a gente volta e aí a gente se vira lá e ela não mas e se eu treino eu falei não meu treino não importa o que importa é a saúde mental eu fico aqui bem pra caramba e pô vou ser ferrada daqui a pouco arriscada ter uma depressão então lá eu me viro pra treinar no Brasil pode ficar tranquilo aí a gente tem conversado bastante aqui decidimos ficar mais um pouquinho também e agora também eu comecei esse trabalho com o Mano quero ver como é que vai ser eu tô muito muito empolgado assim tô sentindo que que vai dar bem certo e o meu plano Fábio é melhorar cada vez mais tentar a próxima luta ganhar e daqui a pouco tá no no top 15 top 10 e um dia ser campeão né não sei se eu vou se eu vou conseguir nunca imaginei que eu fosse estão mandando mensagem aqui se eu me perguntasse lá atrás se eu teria condições de ser campeão mundial na faixa preta acho que até a minha faixa roxa eu ia falar não não tem como e fui lá e consegui então vou me dedicar muito pra isso e tomara que eu consiga né Deus quiser eu vou conseguir se não eu tô satisfeito com a minha carreira que eu construí no jiu-jitsu e eu tenho muita vontade de ser de chegar lá entendeu de me testar com os melhores porque é esse é o meu objetivo né o objetivo esse era desde desde o início desde quando eu comecei a a treinar a lutar era chegar onde eu tô eu tô já no UFC e agora é fazer de tudo pra pra fazer um bom trabalho lá e ir subindo e eu pretendo tá mais uns nove anos só não quero ficar treinando muito isso ganhar o máximo de dinheiro que tu der e depois ver o que eu faço não eu acho assim cara você tem obviamente total condição né de ser de ser campeão do do UFC eu acho que a a comunidade do jiu-jitsu de certa maneira é deposita em você essa esperança porque você é um um real representante né do da nossa arte acho que a forma como você escreveu a tua história no jiu-jitsu te dar essa credencial né porque é diferente às vezes o cara o cara é do jiu-jitsu mas o cara o cara não escreveu realmente a história dele ali né não era um cara que falava putz esse cara é nosso representante mesmo então acho que você tem uma a turma do jiu-jitsu te joga uma energia você é um cara super querido não tem porra uma pessoa do meio do jiu-jitsu fala assim ah Rodolfo foi cheio de mar não gosto nunca escutei acho que você é um cara muito querido todo mundo torce por você você é um cara que tem um potencial cara que não precisa nem falar né das coisas que você já fez e eu acho que é isso é um pouco arrumar né cara essa entender que o MMA porra é um bicho um pouco diferente e que você tem que arrumar o teu treinamento pra você ter a tranquilidade de poder cara se jogar confiando no teu treinador na tua equipe e aí cara você vai fazer o que o que você sabe fazer né não tenho dúvida que você ainda vai brilhar muito porra obrigado muito feliz de ouvir isso de você trazer muito orgulho pro jiu-jitsu aqui a gente tem porra todo mundo torce muito por você porra eu sinto eu sinto esse carinho essa energia que a galera manda porra sem dúvida é muito importante pra mim eu fico muito feliz muito contente assim com com tudo isso que eu recebo da galera e realmente é uma coisa assim que às vezes nem eu acredito assim que a galera torce tanto assim por mim depois dessa última luta muita gente mandando mensagem pra mim dizendo que ficou realmente triste que chorou eu fiquei olhando que caraca não pode queria te dar um abraço só uma mensagem que agradecendo não dá e eu recebi muita mensagem isso me ajudou porque eu realmente estava muito triste depois dessa última luta e aí a galera me botou lá em cima porque eu acho que isso é uma mensagem né Rodolfo a gente fala muito aqui com o negócio do viver de jiu-jitsu e as oportunidades que as pessoas devem buscar dentro do do nosso esporte de diversas formas mas uma uma mensagem que eu acho que você deixa pra todo mundo é que cara muito mais vale a forma como você constrói a tua história né você podia ser o o o maior campeão de todos se você fosse um cara que tratasse as pessoas mal arrogante é que por não soubesse perder que tivesse cara se a tua realidade hoje depois de uma derrota seria completamente diferente né o que você construiu ao longo do tempo as suas ações as suas atitudes perante todas as coisas que você vivenciou dentro do esporte porque a gente é colocado em porra na euforia da vitória na depressão da derrota isso a gente vive o tempo todo né e como você se comporta essas coisas é que mostra quem você é né é verdade concordo com tudo que você falou aí eu acho que é isso que faz faz ter tanta gente tantas pessoas me apoiando num momento como esse né acho que é e assim não teria isso é assim quando eu vi a tua derrota é obviamente eu fiquei triste porque eu torço pra você ganhar sempre mas cara é tão pequeno perto da da trajetória que você fez até aqui e do potencial que você tem pra pra continuar fazendo que sinceramente cara eu eu acho isso muito pequeno entendeu eu acho que isso nem arranha né a trajetória e como a gente falou aqui antes talvez tenha sido um chacoalhão importante num momento importante porque pra arrumar depois é muito mais difícil se você entrar no top 10 por exemplo irmão não tem mais o que arrumar agora é agora pô é chuva de espada aqui você vai ter que é uma pior que a outra o tempo todo parece que os caras ficam tentando te derrubar quando você tá no top 10 né então você tem que arrumar antes talvez essa é verdade esse momento agora seja exatamente o que você precisava né pra arrumar tua casa cara e porra e arrebentar aí no futuro é com certeza foi muito ruim essa derrota que eu tive né porque aconteceu uma coisa que eu mais tinha medo que nem era ser finalizado era ser espancado numa luta e aconteceu pior ainda que o cara me bateu muito me bateu de tudo que foi jeito e ainda me finalizou e eu vi que não aconteceu nada entendeu não mudou nada na minha vida Juliana continua comigo Benício minha família meus amigos a galera que me acompanha e assim foi ruim ter essa primeira derrota mas foi mais ou menos igual as outras derrotas também que eu tive no jiu-jitsu e me fizeram tipo as derrotas que eu tive pro bochecha que foi o cara que mais me venceu eu acho que se eu não tivesse tido eu não teria chegado no nível que eu cheguei isso aí eu tenho certeza porque todo ano que eu perdia cara me fazia treinar muito mais muito mais aí eu fui atingindo um nível assim que se não fosse ele eu não teria atingido e isso com certeza vai 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 acontecer eu não eu nunca me deslumbrei com vitória eu ganhava a maior parte dos campeonatos na mão os maiores campeonatos e ficava feliz ali e daqui a pouco passava ia embora não mudava nada na minha vida segunda-feira tava lá de novo fazendo a mesma coisa normal isso fico feliz e daqui a pouco passa não fico pensando no que eu ganhei ah que campeão não sei o que passou e eu tô tentando construir uma nova história e tive um momento difícil que já passou também e vai ficar de aprendizado né com certeza Rodofão estamos chegando aqui ao final do nosso back to back pô queria te agradecer muito dizer que eu sou muito seu fã que eu tenho absoluta convicção de que você vai ter um futuro brilhante ainda em tudo que você se propuser a fazer né você já tem uma história escrita no jiu-jitsu tu olha de uma forma cara muito rara né acho que você tem você é uma unanimidade aí na quando você fala dos melhores de todos os tempos impossível não ter teu nome no meio então pô fico muito feliz de ver teu sucesso aqui sou um um real torcedor aí na tua trajetória então pô muito obrigado aí pô ter tirado esse tempo e batido esse papo comigo aqui nada pô prazer foi meu obrigado pelo carinho você é um cara também que eu admiro demais sou muito fã e obrigado obrigado foi bonzão estar aqui e foi uma hora uma hora e meia de back to back é uma hora e meia de back to back tá vendo como é difícil reduzir o tempo é difícil difícil bota duas partes tem que fazer sim pra mim a gente estava aqui há 40 minutos é então pessoal back to back Rodolfo Vieira não se esquece aqui de se inscrever no canal se você estiver escutando isso aqui no podcast viver de jiu-jitsu também curte aí comenta compartilha com seus amigos Rodolfo muito obrigado aí cara foi um prazer falar contigo forte abraço prazer foi meu tchau tchau um abração